Olá, aqui quem fala é o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O governo do PT, com Lula e agora com Dilma, tem lutado muito para melhorar a segurança da nossa população. Combatendo o narcotráfico e o crime organizado, buscando dar tratamento de saúde e reinserção social para os dependentes de drogas, aumentando o controle efetivo das nossas fronteiras e fornecendo equipamentos e novas tecnologias para as nossas polícias. Para que estes programas evoluam ainda mais na sua cidade, aí em São Carlos, vote Oswaldo Barba, porque 2012 é 13. Legenda Adriana Zanotto